Apresentação de Jaqueline. Jaque, seja bem-vindo ao Bahia. Primeiro, eu gostaria de que você se apresentasse ao torcedor. Falasse quais são suas principais características, seus pontos fortes, qual a posição do meio de campo que você atua, enfim. Que você falasse um pouco como é você como jogadora. Eu sou uma pessoa muito tranquila, sou volante, minha característica é armadura, bem defensivamente também. Apesar de ser decidida em Santa Catarina, você já estava um tempo no futebol nordestino, você tem passagem pelo Fortaleza e Ceará. E agora você já está adaptada à Bahia, ao clima, aos costumes, como estão esses primeiros meses? O clima é o mesmo, né? O nordeste todo, mas aqui eu acho que é mais quente do que Fortaleza. Como aproveitar a pré-temporada da melhor forma possível, já que a Série A2 só começa em abril? A gente teve muito tempo de trabalho, a gente voltou até antes e vários clubes que estão jogando a um, todo dia treinando, de segunda a sábado, às vezes até no domingo, para chegar bem na competição e fazer um grande resultado. Tá, e agora a última pergunta. Eu queria que você falasse quais são as expectativas e metas para a temporada, né? O que é que o Bahia espera conquistar? A gente espera conquistar o acesso de volta a um e ser campeão, se Deus quiser. E ganhar o estadual aqui, né? Relationsafft. Regulando koçando. E, além disso, agiláro. Retire um tempo para você hoje e esse plan de Bottas, collapsemos e depois? Eles estão ali, né?